Música Viu pra não chorar Pra quem não sabe sorrir Pra cantar Sou do tormento, sou a mim Bota fogo, toda capinha no ovo Essas flores na rovinha vou cantar Tenho olhapinha barata Do ovo de santa marca Quero morar Viu, viu, viu Viu pra não chorar Pra quem não sabe sorrir Pra cantar E vem o povo e o povo Já sonha o mundo da luta Seguindo ao lado e nem o risco pra passar Tanto muito alto e mal Esforço pelo sol E me volta a mar Viu, viu, viu Viu pra não chorar Seguindo ao lado e nem o risco pra não chorar Seguindo ao lado e nem o risco pra passar Seguindo ao lado e nem o risco pra passar E sai, ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá. E é fναarei, fναarei, ei o que vai fazer E vai ser que eu vou 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 fazer Eu te explico, tô criando E me diga, tá me imagine E agora eu tentei ver Não me considero Não, não neguizzo Paz, o zéu dê, ó Atua, 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 atua E pua, atua, atua, atua Elcinei, el Edzikão, hola No, era um palco, a pulta, a zéu dê A vihar de, em fô, já me dá para E se vê bem, e se vê por Minha jozára voltam, as lébdão Oh, já látou put-se a vô, E a cinquenta, a henchel, a pãza E ele, em fô, pão, meg soz! Mas o mundo está cansado, O mundo está ficando. Eles ficam em E a TORONIDA. E a TORONIDA. Isso é um trocadinho. Isso é um distracted, E a TORONIDA. Isso é um transporte, E a TORONIDA. E a TORONIDA. Isso é um transporte, E a TORONIDA. E a TORONIDA. E a TORONIDA. E é que a dor vence a deus, A minte a sábio leste, És a kintura jاء e gera, Es justamente vi nicht einstant, Egh! egh! Nem ad Eb El, Vigy enkele à Baraf, Nem adobe A Baraf, Mique de Zé Lachar, Nem adobe É, Vigy en Uram a Daxé, Vigy embaljo eis porém, Dei tovább, dei tovább, dei tovább, dei tovább, dei tovább. A fiéis! Amit néztes alány, milyen szép. Em e em eldoblott vagy úgy szeretem, a holandáma, oitvánda sem lehet, a nitambány, a terrem tűz tőle. Hora te látta, hogy velem száll, és te vinges már nem se lát. Azeiteriaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Tendo a minera em mentalidade Falando a minera em rapididade E talvez Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.